Valeu, doutora Caroline! Olha, a máscara, gente, funciona mesmo, vale a pena. Eu fiz em casa, ó, super aprovado. Semana que vem tem mais dicas pra vocês, tá? E agora eu tô aqui com o Daniel Borges, que a gente vai combinar um dia, você com a doutora Caroline, pra fazer umas dicas em conjunto de pele e cabelo. Exatamente, Dédis. Vamos sim, a doutora Caroline, muito, muito competente, estaremos juntos aí. Não, então tá. Hoje é o seguinte, vamos mudar o visual, ó, meu cabelo já conhece já há um tempo, já, a gente já tá aí há alguns anos, né? Já tem um tempinho, né? Mudou bem pouquinho. Não, mas a gente já mudou alguns visuais, já. Claro, claro, já mudamos, mas hoje nós vamos mudar mais, Dédis. Então vamos fazer uma transformação hoje? Então vamos sentar aqui, eu quero saber o seguinte, Daniel, qual é o nome desse corte que você vai fazer agora? Então, na verdade, é o Hansor, né, que é a marca, ele tem uma divisão e o que marca essa divisão é uma marca feita com a navalha. Então é isso daí, gente, ó, sempre utilizando produtos KELNE, tá? Vamos pra agora essa transformação, fique ligado que tá todo mundo aqui na Band. Então é isso daí, galera, ó. Corte novo, valeu. Então conta pra gente um pouquinho assim, qual é o nome mesmo do corte? É Hansor Cut, que é o corte que é uma marca de navalha na lateral do cabelo. E todo mundo pode fazer? Então, na verdade, não. É somente cabelos curtos que vai se aparecer a marca, cabelos longos não dá. Então tá certo, doutor. Valeu, brigadão. E você fica ligado aí que tem muito mais aqui no programa.